a galera elite com vocês né não tá fazendo nada vamos derrubar os bichos eu abri uma sala aqui né tô com a galera aqui no mapa de joggers caçando por aqui assim tá vendo aí o que o que que o que ele está caçando com vocês e o que que tá vindo ali ó olha o tanto que eu já rodei aqui ó rodei aqui rodei pra lá o sonyolo tá pra ali o companheiro giovanni do outro lado né e olha o que que tá vindo ali rapazadias que eu não vi uma bicha dessa ó praticamente estou fazendo abates com a um k98 e eu baixei os gráficos aqui porque eu tô caçando com a lista que acabou de acabar muito e aí é o que que o doc nos apresenta bonita bicho sem delongas apareceu aí a gente derruba eu acabei de derrubar um ele dá uma olhada aí como todo mundo é só só vocês dá uma olhada aí ó 36 abaixo tá 1147 tem vocês tem uma ideia nessa caçada em 12 mil e 900 metros rodado mas porque caçando cabeça e aí olha isso que só que nos mata né para coleção aí é nada mal uma mula vinha pesadinha para 106 que tá tá na mente elas vão até oitenta mas um bom um bom troço é o cara o velho k98 aqui na mão né como sempre o nosso por dentro porque eu tô caçando com ele treinando a água e aí olha aí olha aí o que que o doc no presentão aí o bravo arrumar bem e aí o retrato aí pra você beleza? espero que vocês gostem e vocês que curtem a série dos animais malhados aqui no canal ele mais um malhado pra coleção vamos que vamos Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal sejam todos muito bem vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera um nó derruba, tá vendo por que que eu digo que as vezes o purguento é mais lerdo que o Elite pra localizar o bicho não há garantia, parou ali errei a árvore ela vai fugir é isso aí galera, boa sorte pra vocês nas caçadas fui fui foi foi Obrigado.